Vou soltar no próximo aí Pega o pombo Pega o pombo Pegue o pombo agora O povo sem entender nada aqui atrás Pega o pombo Eu tô que nem aquela mulher lá Parada, olhando pra vida Pensando o que eu vou fazer amanhã Mas não sei Tô pensando ainda Eu tô parada Acho que é esperando o amor da minha filha Tô viajando Agora quem vem ver nós O artista Vai pra São Paulo? Agora sim Fechou, né mano? Meteu os projetão lá Vai cá Voltar, família ainda Vamos voltar, curtir Par Daquele jeito, viu? Daquele modelo Pra São Paulo O artista vai estar lá, né? Alex Farra Vou mostrar pra você o seguinte A gente tá dizendo pare Sou mais forte Que as próprias barreiras E as dificuldades Então eu vou adiante Eu não paro não Você que fica pra trás Que eu vou adiante Eu não sabia que era tudo Na questão do teto Eu não sabia que tudo Tinha a sua hora certa Eu não sabia que Tudo ia acontecer Só gratidão Era só eu ter fé A vila que é tudo Da igreja O pastor me diz Gente, já tô aqui já Olha os precinhos Hum, que delícia É sobre isso A mulher me perguntou Você vai querer o Corrover? Aí eu falei sim Eu não entendi Ela pegou e mandou Tudo isso aqui Gente, eu não sabia O que era Corrover Eu achei que era pra eu pagar A música Corrover Artista, sabe? Cadê o Jacquin? Ovo mexido Dentro da casca Com caviar R$265 Se vocês votarem Muito aqui Talvez eu peça Só pra experimentar caviar Gente, minha comida chegou Juro por Deus Minha mãe tinha feito Uma carne dessa aqui Lá em casa Eu falei que não ia comer De jeito nenhum Aí agora eu paguei caro Pra vir comer aqui Veio aí, viu? Vou experimentar, hein? Eu vou comer, hein? Agora, hein? Essa é carne? Essa é carne mesmo? Hum, que tompero Que tom... Meu Deus, minha vez Hum, que tompero Gente, eu pedi Essa sobremesa aqui O nome é Mil Folhas Isso aqui parece ser Miam, 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 miam Gostosinho Vou comer Sem gosto Não tem gente Entra Mas V cane Miam N